Música Oi meninas E oi meninos Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai gravar um vídeo pra vocês Sobre algumas coisas Que vocês podem comprar na Dollar Tree Por um dólar A gente vai dar algumas dicas pra vocês Porque o dólar tá muito alto E tem essa loja que tudo custa um dólar Então fica tudo mais fácil Eu vou começar mostrando Deixa eu só mostrar Tudo que a gente separou Muitas coisas a gente já usou É porque assim A gente pegou até do ano passado Pra mostrar exatamente pra vocês E não é em todo Dollar Tree Não é em qualquer um Dollar Tree Que vocês vão encontrar tudo isso Tem que ser um tipo Isso que a gente comprou em US A gente costuma assim Todo Dollar Tree que a gente vê A gente dá um pulinho Pra ver se a gente acha coisa interessante Porque tem alguns Dollar Tree Que a gente passa reto E às vezes tem muita coisa legal E eu vou começar mostrando Esses dois gelzinhos Álcool gel De pendurar na mochila Lá tem muito isso Tem esse daqui Tem de vários temas E esse daqui é do Frozen E esse da princesa É um dólar cada gelzinho É um dólar cada gelzinho Gente Eu vou começar mostrando Se for muito higiênico Vale a pena comprar Com alguns adesivinhos Que eu comprei lá A cartela de adesivo lá É o Rai Tem muito Essa é de Natal E de vários temas Tem Natal Comprei bastante de Natal Essas coisas assim Comprei esses daqui Olha Que são bastante alto relevo Comprei essa cartela Tudo aqui Que também tem de Natal Aqui Gente Tem de Natal Halloween Aniversário Bebê Eu sou essas que compro Assim Porque Esse daqui é uma gracinha Porque assim Tem de aproveitar Enquanto pode Eu acho que são só esses mesmo Deixa eu dar uma olhadinha Quando você procura Júlia Mostra aqueles adesivos Colocar no caderno Então gente Tem esse Rolinho De adesivos Que está 180 Vem 180 Adesivos E Vem escrito Várias coisas Excelente E um dólar Bom Perfeito Essas coisas assim Essas coisas assim Tipo De legal Vou começar mostrando Essas borrachinhas aqui Que são assim Vira pra cá Tem essa Tem essa Tem essa do Roo 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 Vira o potinho pra cá Tem o Merry Christmas Tem do Biscoito de Gengibre Tem essa Tem essas daqui Mais pequenininhas Tem várias Ó Tem o Papai Noel Da bolinha de Natal Do presentinho Então tem várias Então gente Tem essas outras borrachas Que são de Halloween Gente tem de todos os temas Então Não é que nem aqui Dependendo da época Que você vai É o tema que você encontra Como a gente já foi Na época que era Halloween A gente trouxe coisas do Halloween Já foi em época de Natal Trouxe em coisas de Natal E tem épocas também Que não é temático Sem conta de florzinha De ursinho De bichinho E de abastecimento Eu vou mostrar Assim Tá Vem de todos Os bichos Essa é de Halloween Fantasinha Coruja Mostra ela aberta Eu vou mostrar Eu vou mostrar Ela aberta Três tipos Essa é de coruja Gente ela é muito boa Pra apagar E o bom dela Que algumas pintadas Assim Dá tipo Uma preta Ela vai manchar O seu caderno Essa daqui não mancha Tá Então pode confiar Essa daqui De mânia E essa daqui De abóbora Então eu vou começar Mostrando esses canudos Aqui Compramos Da Dollar Tree São muito legais Pra quando Sua amiguinha Vai aqui E você quer Colocar uma coisa Mais sofisticada Esse daqui Vai ser a cara dela Também gente Tem os canudinhos De Natal Vem seis Unidades De canudinhos E nesse daqui Vem Ah vem vários Mas só que a gente Não pegou todos Vem seis também Aqui um Não sei onde tá E eles são Como se fosse Uma bengala Das cores da bengala Então São Tem essa bandeja De Halloween Que a gente também Trouxe um pote Mas quebrou Que é pra guardar Doce no Halloween Essas coisas sim Porque a gente Faz festa Temos Três tipos de copos De Halloween Também gente Porque Porque a gente Já fez festa de Halloween Esse daqui Gente Que tem tipo Fantástico Casmo Chapéu de Bruxa Aranha Caldeirão Caldeirão Cada kit de copo Vem com quatro copos E você pode escolher Se você quiser Comprar só de aranha Você compra só de aranha Se você quiser Comprar só roxo Só tem das cores Laranja e roxo Né mãe Sim É o mesmo desenho Tem essa forma De fazer pudim Que ela é molinha Silicone Silicone Tipo se você quiser Se você quiser um óculos De grau novo Ele já Vem com grau Então Muito legal Tem essa lixa de unha Que são assim Quadradinhos Sabe Cada uma É pra uma função É esse 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 Tem o outro lado Aqui Gente Tem esses bloquinhos Super lindos Olha Tem esse dos Estados Unidos Que em volta É a bandeira E tipo É muito bom E vem Quarenta Folhas Eu acho Tem de vários desenhos E esse daqui Que são de listinhas Também temos Algumas coisas Mais legais Que são Essas lapiseiras Que são Bem divertidas Vem dessa estampa Dessa Dessa E dessa Parece lápis Mas é Eu vou mostrar uma pra vocês Lapiseira gente Aqui é borrachinha de verdade Mas quando você aperta É lapiseira E ela é bem pequenininha E ela é boa Bom gente Quantos vem na embalagem? Vem Dois de Pera aí Dois de cada Não Não é dois de cada Vem dois de onça Dois desse E Só E dois Dois desse Seis É Vem seis Gente Vem seis Gente Agora a gente vai mostrar uma coisa Eu Eu que comprei Tá gente Na parte de material escolar Eu acho que ela tava em época Aqui também tava Essas lapiseiras aqui 07 07 né Eu vou pegar As quatro Foi um dólar As quatro Gente Você compra Um kit que vem Doze coisas Custa só um dólar Quatro E se você tem Uma família Que usa Lápis Lapiseira Vale a pena Porque Você só Gasta um dólar Ela é essa daqui E ela tem uma borrachinha em cima Que se você Aperta Sai isso daqui Mas se você aperta de novo Vai sair noizinho Então gente Tem esse caderninho também Que a Julia comprou Está escrito Beautiful Que são Linhas normais Mas é super fofo É Tinha de várias estampas Vários tamanhos E o caderno Normalmente custa uns Dez Lá é um dólar Então Bem barato Gente Como eu tava falando Kit de doze coisas Aqui está Doze lápis Por um dólar Gente E olha Tem várias estampas Tem essas duas Essa primeira De Halloween E essa outra Tem várias estampas De um tema só Também depende da época Né Tem Essa estampa De Natal Que eu achei Uma gracinha Essa outra Tem várias outras Mas a gente E essa E tem liso também Né E tem Esse daqui Que são Mas não tem Só essas estampas Tá gente Tem outras Mas a gente Trouxe só algumas Pra mostrar Mas eu acho Que a gente Comprou toda Essa E que é assim O que mais? Vai Claro O que você vai mostrar agora? Essas canetas Que parecem estabil São muito boas Que nem estabil Que vem seis Vem seis É fininhas É fininhas Parece um pirulito É Mostra que é fininha Olha Pra mim é uma estabil Gente Se você quer dar pra algum amiguinho Que faz coleção Tem esses adesivos Vou pegar um aqui Tá E olha E olha É brilhante Aqui não é mais Pra pôr no caderno Sinalizar É Pra pôr de caderno Olha Tem escrito Super Thank you Que é obrigado Né Uou Sim Super Gente Vem escrito várias coisas E se você quiser Escrever um recadinho Pro seu amigo Você pode colar um escrito Então gente Vem esse tema aqui E esse tema Que é diferente Mas é basicamente a mesma coisa Basicamente a mesma coisa Os adesivos eu acho que são os mesmos E gente Vem de vários tamanhos Tá E vem de várias formas também Tem essa caneta que a Julia comprou Que você vai apertando assim Vai me dando de escrito aqui Aqui Não sei se vocês estão vendo Vou chegar bem pertinho Vai Uhum Deu pra ver Então tem ela Que é toda floridinha E é preta Gente Tem Uou Essas seis canetas São super 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 Mega Hiper Boa E gente Elas não são dessas cores mortas Que estão aqui Elas são neons Muito lindas Mostra a ponta pra nós Eu vou pegar um exemplo aqui Aqui Ela é um pouquinho fina Mas não tanto Um pouquinho grossa Um pouquinho fina E ela vem essa borrachinha aqui Pra não doer a escrita Tem esse tipo de borrachinha Pra enfiar no lápis Que a gente comprou Quarenta por um dólar Vem coloridas né São diversas coisas A gente só trouxe uma pra mostrar mesmo E cabe no lápis direitinho Cabe em lápis quadrado Cabe em lápis triangular Redondinho Cabe em tudo Gente Gente isso foi só uma mostra Das poucas coisas que a gente ainda tem embalada inteira Da Dollar Tree É só uma ideia Pra você amiguinho ou amiguinha Que estiver indo pros Estados Unidos Quer trazer lembrancinha pra seus amigos Né Pros seus colegas Dá pra trazer um pacotinho de lápis Lembranças De 12 Distribuir pra 12 amiguinhos Todos vão ficar felizes É só uma ideia De como agradar as pessoas Com pouco dinheiro E até você mesmo E você pode até comprar seu material Inteiro lá Porque tem lapiseira Tem tudo que um americano usa pra estudar Tem caderno de 5 matérias Então gente Espero que vocês tenham gostado das dicas Espero que isso vai ajudar Algum de vocês aí Que estiver nos assistindo Um beijo Tchau E até o próximo vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Curtir Comentar E se inscrever E compartilhar Um beijo Tchau